A casa onde estava o rio assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas, como que de fogo, e passaram-as sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu, quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluíva a multidão, que se possuíam de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar em sua própria língua. Estavam, pois, atônicos, e se admiravam, dizendo, vede, não são, porventura, galileus, todos esses que aí estão falando? E como nos ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna, somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Polviácia, da Frígia, da Paufilha, do Egito e das regiões da Líbia, das imitações de Sirene, e romanos, que aqui residem, tanto judeus como prosérgios, cretenses e arábios, como nos ouvimos falar em nossas próprias línguas, as grandezas de Deus, todos atônicos e perplexos, interpelavam uns aos outros, quer dizer isso? Outros, porém, sombrando, diziam, estão embriagados. Pai querido, eu quero agradecer pela leitura da Tua Palavra. Que o Senhor possa falar, ó Deus, o que o Senhor deseja para a Tua Igreja nesta noite, em Teu nome que eu oro, em nome de Jesus. Amém. No versículo 8, no capítulo 1, Jesus garantiu que o Espírito Santo de Deus viria. Ele diz, recebereis o poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serveis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, Deus, Corvins da Terra. O grande momento chegou, e chegou num tempo de festa. O povo estava comemorando o Pentecoste. O Pentecoste acontecia 50 dias após a Páscoa. E ali estavam reunidos, a Bíblia diz que eles estavam reunidos, no mesmo lugar. Nós sabemos que 120 pessoas estavam no cenário, reunidos ali, orando, intercedendo a Deus, buscando a paz do Senhor. Mas a descida do Espírito Santo, ela não veio com um aviso prévio. Ela não veio assim, com uma comunicação antecipada. Olha, mas será amanhã? Será hoje? Não? A Bíblia diz que eles estavam reunidos, no mesmo lugar. E de repente, de repente, veio do céu o som, como de um vento impertuoso. E também, encheu toda aquela casa onde eles estavam assentados. E ali apareceram distribuídas entre eles limpas, como de fogo. E passou cada um, mas sobre cada um, e pousou sobre cada um deles. E todos viraram cheios do Espírito Santo. A obra de Deus começa agora. Agora, todos os discípulos de Jesus estavam equipados. Agora, todos os discípulos de Jesus estavam prontos para sair e cumprir a tarefa que Jesus havia determinado. Eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os golpes da terra. Mas eles só poderiam sair, se acertar de Jerusalém, ao receber o Espírito Santo. E aqui acontece a recida do Espírito Santo. Nós temos aqui, meus irmãos, um relato único e irrepetido. Esse relato aqui é único na história da igreja cristã. E agora, todo aquele que se rende a Jesus, que confere que Jesus é Senhor, e imediatamente na conversão, já recebe o Espírito Santo, é selado com o Espírito Santo da promessa. Nós cremos no batismo do Espírito Santo. E esse batismo do Espírito Santo é a vida de água, no momento da conversão. Porque o apóstolo Paulo disse a um grupo de pessoas que estavam ali buscando algo mais, algo espiritual. E Paulo fala a esse grupo dizendo, recebestes o Espírito Santo quando cresces. E eles falaram, ali ao menos sabemos, ouvimos falar do Espírito Santo. Aí o apóstolo Paulo mora e ele se converte e recebe o Espírito Santo naquele momento. Meus irmãos, esse acontecimento é registrado aqui em Atos 2, com três sinais. Nós temos aqui nos primeiros versículos do capítulo 2, três sinais da descida do Espírito Santo. O primeiro sinal foi um som, como que de um vento impetuoso. Todos eles, as 120 almas, ouviram aquele som. Não era um vento. Não passou um vento ali na casa. Mas um som como de um vento. Vocês imaginam uma ventania, o barulho de um vento. Imagine a cena, meus irmãos, aqueles irmãos orando, clamando ao Senhor. E de repente, tudo quietinho, eles clamando ao Senhor, em silêncio ali, morando ali, clamando ao Senhor. Só ouvindo a voz dos discípulos, clamando ao Senhor. De repente, de repente, o vento. Esse foi o primeiro sinal. O sinal para o ouvido. Eles ouviram um som. O segundo sinal. Apareceram línguas com que de fogo. Agora foi um sinal para os olhos. A manifestação do Espírito Santo de Deus aconteceu. De forma audívia. Audívio. Todos ouviram. De forma que eles puderam contemplar, enxergar. Todos viram. E o terceiro sinal. Passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Ouviram. Viram. E falaram. Agora eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus. Meus queridos, a obra de Deus, ela nunca será feita no poder e na força do homem. A obra de Deus só é feita no poder do Espírito Santo de Deus. Amém? Amém. Não conseguimos de maneira nenhuma, por mais estrategista que possamos ser, por mais técnica que conheçamos. Jamais vamos conseguir fazer algo que só pertence a Deus. É através da ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus, que a obra do Senhor acontece. É através da vida do Espírito Santo, que esses homens passaram a falar com os adeus. E a obra do Senhor começou a crescer de forma maravilhosa. Avançando, 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 até chegar em outros continentes. Não foi pela força de Pedro, nem pela força de Paulo, mas foi pela influência e ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. 3 sinais, ouviram, viram, viram e falaram. Aqui, meus irmãos, no capítulo 2, acontece o cumprimento da profecia. Profecia esta que estava registrada em Joel, capítulo 2, verso 28 a 32. Que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Cumprimento de Isaías, capítulo 32, verso 15. E como falei, o Espírito Santo desce na festa de Pentecostes. Nesta festa, meus irmãos, que era considerada a festa das semanas. Onde acontecia ali o momento de entrega dos frutos. E na entrega dos frutos, a colheita, era feita uma festa. Comemorava, nesse dia, a colheita, os resultados, os frutos. E que mais importante dia para o Espírito Santo de Deus descer. Ele desce no dia de Pentecostes. No dia de uma das festas do povo judeu. O povo judeu comemorava a festa dos tabernáculos. A festa do Pentecostes. E, meus irmãos, que nesse momento o Espírito Santo desce para capacitar cada um deles para fazer o que Deus pediu. Para fazer a obra do Senhor. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um ruído. Como de um vento perdooso jultou na casa onde estavam sentados. Pentecostes, meus queridos, é resultado da ação soberana de Deus. Ser cheio do Espírito Santo, meu querido, é ser tomado por Ele. É ser controlado por Ele. O homem não passa mais a controlar a sua vida. Mas ele passa a ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. E ele faz aquilo que o Espírito Santo de Deus deseja que ele faça. E aí é possível compreender algumas coisas que acontecem. Que humanamente falando parece impossível. Mas, debaixo do controle do Espírito Santo de Deus, nós entendemos por que acontece. É interessante que eu conheci um médico lá do Espírito Santo. Ele veio até um congresso que nós realizávamos no meio dos batistas brasileiros. Na época do pastor Valdemiro Timichaco, da Junta de Missões Mundiais. O primeiro proclamai. Os irmãos devem ter ouvido falar do proclamai. Era um congresso de missões mundiais que reunia muita gente para ouvir testemunhos, relatórios missionários. E esse médico, juntamente com a sua esposa, pegou o microfone e começou a falar. Eu fui incomodado pelo Espírito Santo de Deus. A vender todo o equipamento que eu tinha na minha clínica. A minha esposa também é médica. Ela vendeu tudo que ela tinha. Por quê? O Espírito Santo de Deus nos incomodou para ir à África, ser missionário dos batistas brasileiros, falar do amor de Cristo. Meus irmãos, humanamente falando, não há como entender isso. É obra sobrenatural. É obra do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus pode fazer algo na sua vida que você jamais imaginava que poderia fazer. Mas se você está debaixo do controle dele, siga a orientação dele que ele vai usar a sua vida de forma tremenda e poderosa. Meu querido, ser cheio do Espírito Santo é ser tomado por ele. Ser cheio do Espírito Santo é ser controlado por ele. Esses homens agora estavam cheios do Espírito Santo. Esses homens agora entenderam o propósito da vida do Espírito Santo. Jesus deixou claro a missão principal do Espírito Santo de Deus. Lá em João capítulo 14, verso 16, Jesus disse que o Espírito Santo viria. Para que eles não ficassem mais órfãos. Agora com a subida de Cristo, com a ressurreição de Cristo e a sua ascensão ao Pai. Ele disse, Senhor, eu não vos deixarei órfãos, mas eu rogarei ao Pai. Ele vos enverará o Espírito Santo, o Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Meus irmãos, como é bom saber que nós, como igreja, não estamos sozinhos. Não estamos desamparados, não estamos isolados. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E Ele ficará conosco para sempre. Nos consolando, nos confortando, nos dando ânimo. Se você está vivendo uma vida cristã pática, uma vida cristã totalmente sem graça, uma vida cristã totalmente isolada de tudo e de todos, deixe o Espírito Santo usar a sua vida, meu irmão e minha irmã. Deixe Ele consolar o seu coração. Deixe Ele falar no teu coração, para que você anime-se no Senhor e passe a viver de forma que Deus deseja, da forma que Deus deseja, da forma que Deus quer. E passe a ser cheio do Espírito Santo, porque o avivamento acontece quando todos se submetem à ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo deseja controlar a sua vida. O Espírito Santo deseja tomar a sua vida. O Espírito Santo deseja que você seja tomado por Ele para que você faça aquilo que Jesus pediu para fazer. Não é obra humana, não é tarefa humana, é tarefa divina. E Ele nos capacita com a ação do Espírito Santo. Jesus disse que Ele viria, viria o Consolador, a fim de que pudesse estar para sempre conosco. E Ele já veio. Todos nós agora podemos falar, no dia da nossa conversão, nós recebemos o poder, nós recebemos o Espírito Santo de Deus. E em qualquer situação que eu passe, em qualquer momento difícil, eu lembro que eu não estou sozinho, eu lembro que eu não estou abandonado, o Espírito Santo habita em mim, o Espírito Santo me consola, o Espírito Santo me dá força, me dá ânimo, para viver a vida cristã, da forma que Deus quer. Como é bom saber, que o Espírito Santo está com você. Meus irmãos, os discípulos não ficariam órgãos, agora o Espírito Santo desceu, capítulo 2, e agora eles estão cheios do Espírito Santo. Jesus diz mais, Jesus diz no capítulo 14, verso 26, que a missão do Espírito Santo também, era ensinar, todas as coisas, e fazer lembrar, de tudo, o que Ele tinha feito. O papel do Espírito Santo, irmãos, é ensinar, Ele ensina todas as coisas, e nos faz lembrar, daquilo que Jesus fez, enquanto estava nessa terra. O Espírito Santo, Ele executa, de uma forma, muito criteriosa, o Seu papel. Toda vez que nós, lemos as Escrituras, toda vez que nós, estudamos as Escrituras, o Espírito Santo, nos ensina, e o Espírito Santo, nos faz recordar, dos feitos do Senhor. E quando recordamos, dos feitos do Senhor, alegra o nosso coração, nosso coração, fica cheio de gozo, de alegria, recosijando o Senhor, sabendo que, tudo o que o Senhor fez, Ele fez por amor a nós, para nos salvar, para nos dar uma esperança, para nos dar uma certeza, para nos dar uma vida poderosa, uma vida eterna, com Ele. É isso que o Espírito Santo faz, Ele nos ensina, e nos faz lembrar, daquilo que Jesus fez por nós. Eu sei, meus irmãos, que Satanás, procura de todos os meios, tirar você do foco, tirar você do centro, do Evangelho, tirar você, de uma vida, que embeleza, o nome de Cristo. Satanás vai procurar por todos os meios, afastar você, das coisas do Senhor. Mas saiba, quando você se sentir tentado, lembre-se que o Espírito Santo, está com você. Lembre-se que o Espírito Santo, ensina você, todas as coisas. Ele vai fazer você recordar, vai fazer você recordar, tudo o que Jesus fez. E ao recordar do que Jesus fez, você vai tomar ânimo. Ao recordar do que Jesus fez, você vai reagir. Ao recordar do que Jesus fez, você vai entender, que Ele, deu a vida, se sacrificou, por amor a você. E o que você está fazendo, é quase nada. Diante de tudo o que Ele fez por você, você vai se animar. E desse avivamento, meus irmãos, avivamento de abarulho, avivamento de mulher, a pessoa fazer algo sobrenatural, para que as pessoas a falam, mas avivamento, vem de Deus. Quando a pessoa entende, o propósito de Deus para a sua vida, porque Deus derramou o seu Espírito, porque o Espírito Santo veio, e o propósito do Espírito Santo, é ensinar, e fazer você lembrar, o que Jesus fez por você. E quando você lembra, você reage, quando você lembra, você faça a vontade de Deus, e você entende, que o agir de Deus, na sua vida, é um agir sobrenatural, que vem dele, para que você faça, a vontade dele, aqui na terra. Mas Jesus fala mais, no capítulo 16, verso 8 de João, diz que o papel do Espírito Santo, é convencer. quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça, e do juízo. Você vai ficar a vida toda, a vida toda, tentando, 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 e nunca vai conseguir, se você achar, que quem convence, é você. quando se trata de, evangélico, quando se trata, de vida, de vida, que você,